Bom gente, estamos aqui nos bairros José Sem, na ponte onde o prefeito está construindo e prefeito, momento importante onde hoje o município vive uma outra realidade com a chegada do verão, prefeito? Sem dúvida, nós estamos aqui, a gente está na obra aqui da ponte e iremos entregar essa ponte na próxima semana em forma definitiva compromisso nosso com os vereadores, compromisso com a comunidade e agora você está vendo, a ponte foi concluída e agora estamos fazendo a parte do aterro e da parte de atração para melhorar a pré-finalidade aqui da ponte O prefeito, as peças, tudo peça nova, na verdade se tirou, não se faz emendo de tecido novo em roupa velha, tudo novo, né prefeito? Aqui é uma ponte nova, madeira toda nova, foi vistoriada pela equipe da engenharia da prefeitura e a ponte está dentro dos padrões de engenharia exigida pelo crédito Então é uma ponte nova que vai dar segurança no tráfico de veículo Então, como eu digo, é o bem-estar da população aqui do bairro Gessim e há muito tempo isso aprende com essa ponte aqui Essa reivindicação é uma reivindicação antiga que hoje está podendo deixar de ser um sonho para uma realidade Agora, à noite também terá uma iluminação compatível com a construção da ponte, prefeito? Sem dúvida, nós estamos fechando a parte da iluminação Primeiro foi essa parte de obras aqui, de madeira, entendeu? Enfim, e a parte da iluminação será colocada de tal forma que aqui será uma área onde irá ter tráfico durante o dia e durante a noite também, 24 horas por dia Não poderíamos finalizar essa entrevista, a matéria aqui, sem também comentar sobre a operação Tapa Buraco que vem sendo realizada no município e em vários pontos estratégicos dentro do planejamento da prefeitura Sim, sem dúvida, não só Tapa Buraco, mas também a recuperação de Jamais, né? Agora mesmo, hoje é tarde, é ovo de Itaú Ramal do Prato São 44 plantas que estão sendo recuperadas lá e ensarrados para que a gente possa empregar na próxima semana também para a comunidade do Prato Então, nós estamos trabalhando tanto na zona urbana quanto na zona rural Enquanto o verão perdurar, o município de Itaú Solange se tornará um canteiro de obras Sem dúvida, né? E também outras obras virão aí que já foram licitadas Estão dando a aula de serviço para que a população, dentro de Pocunhia, possa introduzir todos esses benefícios entregues pela prefeitura e a prefeitura para a população